Vem nos seus pés Mas tem felicidade Mesmo com sombra agradece a Deus por tudo E por tanta caridade por ter seu cachorro A companheira magrelinha Pelo pote de água E a sobra da marmita fria Mas tem fé, o Zé Fé em tudo aquilo que ele via Sabe que o ar que enche seus pulmões É a riqueza de Deus que agradece todo dia Vem nos seus pés Um velho chinelo seco Em suas mãos Também um palo seco E a boca sorridente Com lixo cá no pico Papel e latas Mas tem felicidade Mesmo com sombra agradece a Deus por tudo E por tanta caridade por ter seu cachorro A companheira magrelinha Pelo pote de água E a sobra da marmita fria Mas tem fé, o Zé Fé em tudo aquilo que ele via Sabe que o ar que enche seus pulmões É a riqueza de Deus que agradece todo dia E por ser seu cachorro A companheira magrelinha Pelo pote de água Pelo pote de água E a sobra da marmita fria Mas tem fé, o Zé Fé em tudo aquilo que ele via Sabe que o ar que enche seus pulmões É a riqueza de Deus que agradece todo dia É a riqueza de Deus que agradece todo dia